Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Se você vai estar aqui no céu Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou sozinha, a pista tá perdendo Pode vir de que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mudou, você se apaixonar, problema seu Então não sou Tô bem, Marcel Então não sou Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou sozinha, a pista tá perdendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mudou, você se apaixonar, problema seu Engana seu Meu corpo te enlouqueceu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu Amor Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa, amor Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mudou, você se apaixonar, problema seu Engana seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mudou, você se apaixonar, problema seu Engana seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Amor Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim 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 Quem mudou você se apaixonar, problema seu Engana seu Engana seu Quem mudou Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia em dia tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mudou, você se apaixonar, problema seu Engana seu Problema seu Engana seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu, problema, problema seu O corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu